Nicolás, você vai se arrepender de fazer isso se você me empurrar, Nicolás. Não faça isso, Nicolás. Não! O fé, 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 o fé. Ai, onde eu caí? Meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô? Nicolás, cadê você, Nicolás? Oi! Aqui está eu. Aqui está eu. Nicolás, se você fazer isso de novo, Nicolás, você vai... Agora eu tô no escorregador. Aqui eu já fui, eu acho que eu tô longe, agora eu acho que eu tô longe do Nicolás. Eu vou descer isso daqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos descendo. Vamos. Oi? É... É... Não! É... Não! Não! E aí? E aí? Ele não me pega porque aqui eu duvido que ele vai vir aqui, velho. oi não eu tenho que sair daqui eu não vou morrer nossa aqui agora eu não morro porque o Nicolas mano aqui agora eu não morro porque o Nicolas eu vou morrer se ele tentar me empurrar ele vai morrer olha era pra mim cair na piscina eu nem precisei fazer nada facinho agora eu vou vazar daqui eu não vou ficar mais aqui não senão eu vou morrer pelo Nicolas deixa eu entrar aqui dentro aqui dentro aqui dentro aí agora eu vou apertar erruuuu eu pensava que ia ser diferente ah aqui o Nicolas ele não me pega aqui o Nicolas não me pega velho aqui aqui eu tô com sorte vou até dançar tu tu turu tu turu tu turu tu turu tu pega o paciente na dois tu turu em um oi vai aqui eu vou 30 minutos Você é muito louco, Nicolás. Por que, Nicolás? Agora, quem vai apanhar é o Nicolás. Agora, vamos ver se o Nicolás vem pra cá. Ele duvida que ele vai vir pra cá. Vamos ver se o Nicolás vem pra cá. Ai, piscina. Nossa, agora eu tive muita sorte. Eu esqueci, eu não sei nada. Acabou.